Temos a categoria do mais bonito ou bonita, do mais rápido ou rápida, do mais criativa ou criativa e do mais original ou original. Então vamos começar da categoria do mais bonito ou bonita. Não, vamos começar aqui. Calma. Mais bonito ou bonita? Vamos lá. Lorena, um voto. Dá um passo pra frente. Tia Linhas, um voto. Lorena, um voto. Mais um voto. Sérgio, um voto. E o último voto é o Sérgio. E o Joaquim, um voto. Muito bem. E quem ganhou a categoria de mais bonita foi a Lorena. E quem ganhou a categoria de mais bonita foi a Lorena. Cadê o meu amor? Cadê os pirulitos? Cadê? Agora, cadê? Acabaram com os pirulitos? Depois tem o pirulito. Cadê uma linguiça. Uma linguiça. O Junta tá comigo. Vai. Agora volta a Lorena. A Lorena do Jogo ganhou. É a última part de Spano. Vamos lá. Vai lá. Vai, vai, vai. Você fica aí. A categoria do mais rápido. O primeiro voto é Joaquim. O segundo voto é Santiago. E o último voto de mais rápido é Joaquim. Joaquim. Aê. 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 Muito bem. Aê. Aê. Vai lá todo mundo. Bota lá de mão. O Joaquim. O Joaquim é Lógico. Agora o próximo é de original. 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 Primeiro voto de Alma. Muito bem. O segundo voto. Lore. Lore. O terceiro voto é Tiago. O quarto. Não, não. Blanco. Joaquim. Ah, vai baixo. O quinto de aula. Ganhou. Ganhei. Ganhou. 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 Agora é do meu voto. Vamos lá. Agora é do meu voto. Agora é do meu voto. Santiago. Aê. O terceiro voto. O segundo voto. Muito bom. Ô Mari. O terceiro voto. O quarto voto. Diálogo. Quinto voto. Quinto voto. Quinto voto. Quem será que será? Santiago. Aê. 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 Olha. Carte. Todo mundo ganhou. A categoria da mais bonita. Uma salva de paz. A�. O pro bando bala. Aoe. A categoria do mais rapida. Aoe. Aoe. Quinxão. Quinxão. A categoria do mais municipal. Aeeee. Aoe Camila, viva. Aoe. other people's. Aoe. Aoe. É, então eu não quero isso, não é? É? Olha, eu sou que legal Obrigada